Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo nesse domingo. E nós vamos ler aqui uma notícia muito legal, mas muito legal mesmo, gente. Ó, já vou dar manchete pra vocês aqui. Justiça manda despejar pastores após Igreja Universal não pagar aluguel. Então, primeiro, foi a vez de Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, os pastores eram despejados das instituições de apartamentos e várias outras instituições. Agora, chegou a vez de Edir Macedo. Os pastores da Instituição Igreja Universal estão aí sendo despejados pela justiça. Vamos ao vídeo. E só lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e, por favor, nos ajude no compartilhamento. Como eu sempre digo, como sempre estou falando, você não quer ter uma visitinha indesejada nos seus sonhos? Se você é uma pessoa que está aqui no canal há muito tempo e não se inscreveu ainda, você corre o sério risco de receber uma visita nos seus sonhos. Então, se você não quer receber essa visita, então se inscreva, tá bom? Olha, e se você ainda não assistiu o último vídeo, assista. Assista o último vídeo, tá muito, mas muito interessante. Se você gostar do assunto, então dê o seu like e, por favor, compartilhe. Pessoal, não custa absolutamente nada você se inscrever, você dá o like aí, você vai lá e bate o dedão no like. Ajuda o canal, gente. É assim que você faz o canal crescer, compartilhando, dando like e se inscrevendo, tá bom? Então, vamos aqui ler a notícia de hoje. A notícia de hoje não, a notícia do dia 8, né? Foi no dia 8 do 7, desse mês agora, que foi dada esta notícia. Justiça manda despejar pastores após Igreja Universal não pagar aluguel. A Igreja paga o aluguel desde, ou não paga, desculpa, desde 2020. O que, segundo a dona do imóvel, totaliza uma dívida de cerca de 30 mil reais. Foi publicado no dia 8 do 7 de 2022, às 14 horas e 53 minutos. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Por falta de pagamento, a Justiça de São Paulo determinou o despejo de um imóvel alugado pela Igreja Universal do Reino de Deus. O imóvel fica localizado na cidade de Lençóis Paulística, no interior de São Paulo, pertencente à aposentada com as iniciais IP de... Não é IP de lavar roupa, não, gente. IP de 62 anos. A casa foi alugada para a Universal em 2011, para servir como residência para os pastores da instituição. Vamos lá. Se alguém, se um ex-pastor, se um ex-pastor sai da instituição por não aceitar a patifaria, se um ex-pastor sai e não aceita toda essa mentira, o engano pregado por Edir Macedo pela instituição, não aceita enganar o povo, não aceita vender o evangelho. Aí ele sai, aí ele ficou anos na instituição e vai procurar trabalho, não consegue, acontece alguma coisa... E acontece alguma coisa dessa, né? Ah, está mal com Deus. O diabo está usando. O diabo está ali, porque não está mais na instituição. Não é mais da fé. Quer dizer, quando acontece isso com os outros, é motivo de apontar o dedo. Ó, ó, é o capeta que está lá na vida daquele rapaz, aquela mulher, porque não está vindo na igreja. Mas quando é a igreja que está devendo? Quando é a igreja que deram? Quem é? É só a má administração mesmo, Macedo? É só a má administração? Porque eu vi uma parte dessa notícia, e vocês vão falar que é porque a igreja foi fechada. A instituição foi fechada. E não, nós temos relatos de pastores que a receita não caiu. O dinheiro só aumentou. Por quê? Porque o diesel não falta. Vocês fizeram reuniões clandestinas em excessoramento. Vocês fizeram reuniões maquiando que estava tudo fechado. Colocaram papel pardo. Tem fotos, tem vídeos desse... Quer dizer, o dinheiro não faltou. O dinheiro não parou de entrar. E como é que vocês não pagam as dívidas? Dinheiro tem. Vamos lá, então. Vamos. Na defesa apresentada à justiça, a Igreja Universal disse que, por conta da pandemia do coronavírus, enfrentou dificuldades e, lamentavelmente, não conseguiu honrar pontualmente todos os seus compromissos, como sempre fez. Engraçado, né? Que o luxo de vocês não pararam. Viagens para Israel, para mentir que vão lá, para dizer, para contar mentiras para o povo, que vão consagrar isso, que vão consagrar aquilo, que estão no monte tal, que estão não sei aonde. Os hotéis cinco estrelas que vocês ficam. Quer dizer, isso não parou. Isso não parou de ser usado. Isso não parou. Como é que uma aposentada, que depende, muitas vezes, daquele valor, vocês não pagam? Vocês não... O Macedo, você, com o seu apartamento de 16 milhões de dólares, em Miami, na Porsche Tower, não paga uma dívida de 30 mil reais? Tem coisa errada aí. Isso aqui, eu vejo, eu, eu, Marcelo Roque, como ex-pastor da instituição, sabendo que entra dinheiro toda hora, todo minuto, enquanto a instituição está aberta. E nas reuniões, com as campanhas, principalmente agora, a Fogueira Santo de Israel, e a Fogueira Santo de Israel não deixou de ter na pandemia. Como é que faltou dinheiro? Como que faltou dinheiro? Mesmo sem negar a dívida, a denominação questiona os valores cobrados pela aposentada, argumentando que o débito é, na verdade, 16 mil. Para o juiz José Luiz Pereira Andrade, a igreja apresentou a defesa fora do prazo previsto em lei e condenou a instituição a pagar os valores cobrados pela aposentada, com acréscimo de juros, multa, determinando também o despejo do imóvel. Então os pastores serão despejados. E a instituição foi, pelo juiz, condenada a pagar os valores com juros e correção monetária. Tá bom? A Universal ainda pode recorrer da decisão. É claro que vão recorrer. Porque quando mexe no bolsinho do Macedo, quando mexe no dinheiro do Macedo, ele vai recorrer. Porque ele paga milhões para os advogados, para aqueles que os defendem, mas não é capaz de pagar uma dívida de 30 mil. Por quê? Porque ele não pode ter perda na justiça, porque ele é um homem de Deus. Ele tem que provar para os seus adeptos, tem que provar para os seus prosélitos, que ele é um homem de Deus. Não tem processo perdido na justiça. Só que não se esqueça, que foram mais de 80 processos perdidos contra o Natan Silva. Você esqueceu? É só procurar. Mas vamos lá. Uma das justificativas da igreja, que foi apresentada à justiça, é que a situação é uma decorrência do decreto que estabeleceu a quarentena em razão da pandemia. Com o fechamento integral dos serviços considerados como não essenciais. Só que a instituição não foi fechada. A universal não foi fechada. E mesmo em alguns estados que foi obrigado a fechar, nós sabemos que ela não fechou. A instituição não fechou. Tá? Não fechou. Tem vídeos, tem tudo filmadinho, tem tudo guardado. Então, é só para não pagar a dívida mesmo. Só para não pagar. É verdade. Essa coisa é caloteiro. Igual o... Uma coisa de caloteiro. Igual o Valdemiro Santiago. Vamos lá. Abre aspas. Assim, teve início um período de grande desgaste financeiro para a universal. Repito. Teve pastor que mandou relatos para mim que a ordem foi não pode cair o mês e não caiu. O dinheiro só... O dinheiro só entrou. Só entrou. Só entrou. Tá? Entrou o dinheiro. Porque a fogueira santa não parou. As arrecadações de dízimo não parou. Campanha não parou. Então, a justiça tem que investigar isso com mais veemência. Tem que investigar, não com medo do Macedo, de ele ser o dono da Rede Record para expor algumas coisas. Não. Porque eles usam a Rede Record como arma. Né? Mas... Vamos lá. Que foi obrigada a fechar as portas por longo período. Que mentira. Obrigando-a a suspender o pagamento de todas as suas obrigações financeiras. Afirmou a defesa da universal. Mas os bispos grandões aí não pararam de ter luxo. Os passos pequenininhos, os peões, pode ser que sim. Agora os grandões, não. O Macedo duvido se parou de ter luxo. Duvido se ele deixou de ir lá para Miami, na Porsche Tower, no apartamento dele. Duvido se parou de viajar, como eu já falei. Né? Para Israel, viagens para Israel. A universal, que ressalta nos processos, ser uma entidade sem fins lucrativos. Disse que sempre foi exímia pagadora de seus compromissos. Bom, é o que eu sempre digo. A justiça tem que investigar. Porque eu, como pastor, eu, como ex-pastor da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, sei muito bem que a instituição, teoricamente, era para ser sem fins lucrativos. Mas o que mais fazem é encher o bolso de dinheiro. O pastor é cobrado pela oferta que arrecada. O pastor é cobrado pela fogueira santa. Se não der aquilo que o líder quer, o pastor perde. O pastor perde carro, casa. O pastor perde tudo, se não arrecadar como eles querem. Como o Macedo quer. Como o líder da instituição quer. Quer dizer, não é, não tem um fim lucrativo aqui. E todos os ex-pastores sabem o que eu estou falando. Todo pastor sabe que isso é verdade. O ex-pastor sabe que isso é verdade. Então, esse negócio de dizer que não tem fins lucrativos é mentira. É mentira. No papel, pode ser uma coisa. Fora do papel é outro. Abre aspas. Infelizmente, só deixou de efetuar os pagamentos em face ao fechamento das portas de suas igrejas. E da diminuição considerável das suas receitas. Acrescentou. Mentira. Nós sabemos que a ordem era fazer as pessoas irem na instituição e levar o dízimo. Pelo menos passar lá para levar o dízimo. Ó, o Macedo é macaco velho. O Macedo é uma águia. O Macedo sabe como agir. A Universal tem tentado estabelecer acordo com os credores desde o fim da pandemia. E a reabertura dos templos. Então, tá bom. Então, tá bom. Tá aí. Pessoal, comente o que você pensa. Fala o que você acha. A justiça está certa, está errada. O que você pensa? A Universal tem fins lucrativos ou não tem fins lucrativos? Você que foi um ex... Um ex... Ou foi, não. Você que é, né? Que a pessoa só foi e se morreu. Então, ela é. Ela é um ex-pastor. Se você é um ex-pastor, uma ex-esposa, comente aí. A Universal tem fim lucrativo ou não tem fim lucrativo? Comente o que você pensa. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.